E a TVC não para de trazer novidades pra você. A estreia agora é do Porto Dragão Sestos. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. A apresentação de Gero Camilo e Karine Carvalho. É isso aí. O programa que apresenta toda a potência da nova cena musical independente do Ceará. Aqui a gente reuniu o que há de mais efervescente na música do novo pessoal do Ceará. Com entrevistas de Daniel Peixoto. Ele tem a cara do Porto Dragão Sestos. A primeira coisa que eu quero saber de vocês é quem é Calu e se vocês já encontraram ele. E olha só o que vem por aí. Tem Procurando Calu, Lorena Nunes, Ilha, Astronauta Marinho, Selvagens à Procura de Lei, Dan Chá, Daniel Groove, Casa de Velho, Erivan Produtos do Morro, Otogriz, Soledad. E aí a coisa foi vindo e quando a gente vê a gente está completamente dentro, né? Eu não pretendo sair. Projeto Rivera, Jonathan Doll e os Garotos Solventes e Máquinas. É o primeiro toque. Todo sábado às 19h45, com reprise às terças, às 19h45. A gente aguarda vocês. Aqui na TVC. Que pessoal talentoso, né?